Vera conheceu Gerson quando se mudou para Goiânia à procura de trabalho e ficou hospedada na casa de uma amiga. Desde o primeiro instante, os dois se viram ligados por uma forte atração. Com uma convivência, Vera e Gerson foram ficando cada vez mais unidos. E o que era atração acabou virando namoro. Meses depois, Vera descobre que está grávida. Essa novidade iria dar novo rumo ao namoro com Gerson. Como Gerson viajava muito a trabalho, Vera esperou para dar a notícia da gravidez pessoalmente. Assim que Gerson voltou, Vera disse para ele que eles tinham que conversar. Durante a gravidez, Gerson deu todo o apoio que Vera precisava. Mas deixou claro que não estava disposto a se casar e constituir família com ela. Quando Erika tinha três meses de vida, foi a última vez que seu pai a viu. As vezes a vida separa as pessoas para sempre. Mas quando menos se espera, ela nos dá a oportunidade de tentar outra vez. Um amor da juventude. Uma paixão que deixou um fruto. Hoje, mãe e filha vieram ao palco do programa do Gugu colocar um ponto final nessa história e iniciar outra fazendo uma viagem de volta ao passado. Era um bom candidato. Uma Vida de Trîneze. Um ano, a Veck de Trîneze, Um ano, o ano. Um ano, a Veck de Trîneze, Um ano, a Veckêra, uma Vidaosa. Um ano de Veck... Ouça, o rationaledieu, É a !osen